Hei hei amigos, aqui que falou o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje galera mais um episódio da nossa fábrica de super-heróis aqui no Roblox E hoje meus amigos, irei construir a fábrica do Bumblebee galera O Bumblebee é um camaro amarelo do Transformers É um personagem fictício, presente em várias versões dos Transformers E hoje eu vou estar fazendo a fábrica dele, porque eu quero ver quais os poderes que ele tem, se ele vai se tornar um carro, se tem um carro pra ele tal, andar Então eu tô bem ansioso pra jogar com ele, eu gosto bastante de Transformers, ele foi colocado recentemente, então estaremos vendo aqui hoje E os heróis que nós temos aqui hoje como o Superman, o Victor QWF, o Kylo Ren, que eu falava Kylo Ren né, mas me corrigiram nos comentários falando que ela é Kylo Ren Então o Kylo Ren é o Victor Emmanuel, o Spider-Man é o Mega Xelon, Mega Xelon? Eu achei que era o Megalodon O Homem de Ferro é o Talico, o Capitão América é o Sujovei? Sujovei, Sujovei O Power Ranger é o Bruno, e o Deadpool é o Kogalugi, e o Bumblebee é o Gudenote Então deixa eu falar pra eles aqui, bora começar a trabalhar E vamos que vamos, porque a galera tá ansiosa galera, e a gente já vai agora preparar Já tinha um dinheiro guardado ali, porque temos que preparar tudo antes, organizar Então a fábrica já fica pronta aqui Pum, já pega um dinheirinho aqui, e já deixa eu começar a construir aqui as paredes né galera Porque a gente tem que começar com a proteção Então deixa eu, ó a galera aqui, a galera aqui, a galera tá invadindo né mano Print, a galera quer tirar print, vamos ver aqui, sujou véi, sujou, não pode sujar assim, sujou véi E o Bruno, o Bruno é o Power Ranger, Power Ranger A galera tá tirando aí as suas prints, enquanto isso a gente já vai produzindo E depois eu vou pegar e já construir toda a proteção, porque você sabe como que é né galera A proteção é importante para estarmos conseguindo comprar nossas armas, para não sermos roubados né Então, beleza, bora lá, deixa eu subir aqui pra fazer a compra aqui da proteção Deixa eu subir aqui, ó lá, já tão começando aqui a querer pegar minha arma, entendeu Deixa eu comprar aqui as paredes, beleza Eu vou comprar, comprar essas luzes logo Deixa eu comprar aqui o resto dos droppers E o que que é isso, tem uma luz aqui, dourada Que está iluminando ali né A galera quer sair, peraí, deixa eu abrir aqui porque eu acho que eu comprei a porta né Deve ter sido isso A galera quer sair, beleza Vamos lá trabalhar Esse Capitão América aqui, ele tá ali trabalhando Na verdade ele tá dormindo né Deixa eu fazer o seguinte O Capitão América Vai trabalhar Capitão América Morreu não? Tá vivo, ah não, faleceu, sumiu Beleza Agora temos aqui, ô louco Olha essa espada Essa daqui Dá pra voar com ela, peraí Tá falando aqui para voar, olha lá Para voar, aperte duas vezes né Dá um Pra apertar duas vezes com espaço né Mas parece que não tá voando não Acho que não serve para o Bumblebee Beleza galera Deixa eu comprar aqui então Essa parte aqui já Uou Uou Olha só a cabeçona Deixa eu ver se eu consigo dropar Ah, eu não consigo dropar galera Vira ele aí Vira ele aí que eu quero saber o que podemos fazer com o Morph dele Apesar que não tem poder Nesse Morph né Mas esse aí é o Bumblebee galera Esse daqui na verdade não é o Bumblebee Esse daqui tá parecendo Um Megabot Eu esqueci o nome dele Se vocês assistiram Megabot Vocês vão lembrar quem que tá aparecendo Mas tá me lembrando Só faltou um negócio aqui em cima Um negocinho dos lados aqui Ia ficar bem parecido E pelo que eu percebi aqui Ele tem bastante espada né Ele não tem armas Na verdade ele só tem a M1911 Que é a única arma assim Que eu acho que é boa Pra estar colocando pro PVP Porque a Sniper também é boa Mas acho que era muito OP Não era? Dava um hit kill Então acho que foi por isso que ela foi tirada Então É bem normal mesmo Os Transformers né Os... Não é os Transformers na verdade Tem um nome específico Pra eles Os Megatrons Não Os Megatrons Eu acho que é Os inimigos né Eu trouxe aqui Eu peguei aqui do lado Que eu utilizo o Wikipédia Pra quem não sabe As informações que eu passo Falando do personagem Desde as Artarugas Ninjas Dos outros Do... Daquele cabeçudo lá O Megamente Eu pego do Wikipédia Eu não Sei de nada assim As vezes eu conheço né Porque assim Eu assisti o Transformers Então eu conheço O Bumblebee Já assistiu o filme Mas Lendo aqui Fala que ele é um robô alienígena né Capaz de se transformar em veículos Porque eles escaneiam um veículo E daí eles acabam se tornando depois Aquilo Depois se transformam no robô né Sejam em desenhos animados Quadrinhos Banda desenhada Etc Pelo que eu tô lendo aqui A característica É uma trava-língua aqui pra mim Entendeu A característica dele é amarela A cor amarela né Então é uma cor que eu gosto bastante Eu achei Mas o que que isso é reunião aqui Pera aí Pera aí Deixa eu tirar aqui Nossa já foi um Já Nossa olha que espada muito louca mano Acabei com a raça mano Caramba Que explosão galera Caramba Gostei dessa espada aqui hein Pena que ela não voa Ah Ai caramba E tipo assim Esse personagem aqui É mais conhecido Pelo Camaro Que ele é o Chevrolet Camaro Amarelo Então é muito legal Eu gosto bastante do Bumblebee galera Porque foi aí que eu conheci o Camaro Que na época lá Tipo o Camaro não era tão conhecido né Mas depois do filme Hoje em dia Tem bastante Camaro Você pode ver na rua aí Bastante Camaro né Então é um herói bem legal É um Transformer É que assim Eu falei Megatrons Mas não é Megatrons Que tem uma hora que eles falam lá Transformar né É Transformers Mas tipo É o nome da equipe deles né E eu esqueço esse nome E aqui não tá falando Aqui do lado Autobots Autobots Transformar É hora da batalha Autobots É isso aí É Autobots Os Megatrons Eu acho que eles são os Inimigos né É isso aí Então deixa Que 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 Não tô entendendo Essa reunião aqui Não tô entendendo Essa reunião aqui meu Que que é isso Que que é isso aqui Pum Corre Ai caramba Eu tô achando A galera quer dinheiro Mas se eu abrir ali Eles vão pegar arma Então Dinheiro É só antes de começar A construção da fábrica Depois Aí não pode Senão vão roubar minhas armas Vai rolar um maior PVP Aqui E a galera também tem que Acho que isso daqui Entrou um novo aqui Entrou um novo Natel Ó Capitão América Ah aquele lá Lembra daquele Capitão América Que ficou lá Então ele bugou Deixa eu ver O que essas espadas fazem Será que alguma delas Tipo me dá um Ó Essa daqui dá um tuxê Ó Oi Melhor espada ever Mano Que espada Magnífica Cheguei mano Vem aqui Kylo Ren Vem Mandei a alma dele Para o limbo galera Deixa eu ativar aqui A missão de acabar com todos E vamos começar aqui Pelo Capitão América Pum Ó Não morreu não Ó o Capitão Peraí Peraí Capitão América Vem aqui Errei 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 amigos Errei amigos Errei de novo Eu preciso eliminar Esse daqui ó Ó lá Aquele ali já tá com arma Ó Aquele ali é o corajoso Ó Toma Ô louco Ô louco Explodimos Deixa eu ver O Kylo Ren Já foi O Kylo Ren Sou seu inscrito Desde os 400 Muito obrigado Muito obrigado Eu acho que é o Bruno né Muito obrigado Bruno É nóis Um abraço pra você Deixa eu pegar aqui as espadas Vamos subir lá Eu tenho M Eu sempre esqueço Que eu tenho essa arma aqui Porque ela não aparece Ali a imagem né Eu vou colocar ela Na minha primeira mão E eu esqueci Ah Eu tenho velocidade Aqui eu tô vacilando né Eu peguei o Morph E não peguei a velocidade Eu tava sentindo assim Que tava faltando alguma coisa né Deixa eu Deixa eu dropar isso aqui Pra quem não sabe Como dropar uma arma galera Vocês precisam apertar aqui O botão de apagar Por exemplo Quando você digita alguma coisa Digita errado Você vai apertar aquele botão Que você Deleta Entendeu Porque se eu falar o nome aqui Muita gente não vai entender Toma Power Ranger Vamos pegar esse Kylo Ren O Kylo Ren Eu já acabei com a raça dele né Putz Essa arma me deixou lenta Nossa Acabei com todas as aranhas ali Vem cá Toma Kylo Ren Beleza Deixa eu pegar Ah Esse daqui me dá uma velocidadezinha Boa Tuxei Vamos ver o que essa espada faz Nossa Mandei ele Pra vingança Esse daqui era o Esse daqui é o Homem-Aranha O Deadpool já Deadpool não O Deadpool ainda não enfrentei ele Aquele ali é quem? Esse daqui é o Homem de Ferro Vem cá o Homem de Ferro Pronto Sua alma já está em paz O Homem de Ferro Power Ranger já foi O Capitão O que que foi isso? Nossa Levei uma espadada do Kylo Ren ali Que acabou com a minha raça né meu O Kylo Ren é muito forte Kylo Ren Eu tenho que me acostumar Eu tava tão acostumado com o Killorin 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 Killorinho né Ele é Killorinho Beleza Deixa eu pegar aqui as Minhas armas Beleza Eu não gosto de pegar esse arco Sabe Esse arco aí É estranho a heartbox dele Meio estranho Vai Bumblebee Transformar Autobots Hora da batalha Beleza galera Qual espada não posso Eu acho que é essa Não Essa daqui eu posso Beleza Julga Você eu já Ah esse daqui eu já eliminei E você Capitão América Ele tinha fugido a última vez né Daí eu batalhei com o Kylo Ren É Agora falta só sabe quem O Deadpool galera O Deadpool Cadê o Deadpool Deadpool É você aqui que é Deadpool Pum Ué Não faltava só ele Quem é esse daqui Nossa Ué galera Não faltava só o Deadpool Será que eu tenho que acabar com ele Tipo Eu acho que ele tava com um pouco de HP né Deixa eu entrar aqui Hum Só que se eu entrar aqui Eu não vou ter como sair Eis um problema Entendeu Eis um grande problema Eu tenho que Fazer ele sair dali né Deixa eu acabar com esse Kylo Ren Aqui ó God Bora fazer uma luta de sabre Bora Presta uma Aqui Ué Oi Esse Deadpool Caramba meu Ele só deu me dar uma espada Que espada é essa dele É a katana dele É a katana Será Deixa eu pegar aqui A espada Eu vou pegar essa espada Vou fazer a transformação E vou ficar com a velocidade Apesar que ele vai me emprestar o sabre né Pra gente fazer uma Luta de sabre Então Vamos ver quem sabre mais Ah Ah Oi Cadê Ele precisa abrir aqui Ele vai Aí ele Ele dropou Beleza Já tem o meu sabre Eu acho que ele deve ter pegado Um pra ele já né Vem Vum 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 Hahahaha Deu empate Os dois são Grandes Guerreiros Jedi Apesar que sobrou um pouquinho De HP meu ali ainda né Mas deve ter bugado Então deixa eu pegar a espada Beleza Beleza Pegar a arma aqui Eu gostei dessa espada Eu gostei das outras espadas também Eu acho que essa daqui Eu não testei Essa vermelha aqui Eu preciso testar essa vermelha Pra ver qual é a função dela A espada negra ali Que é a Sword of Dark né A espada Da escuridão Ela faz aquilo lá Que é tipo Mandar o cara pro limbo né Mandar uma Esse daqui também Esse daqui Mandar a alma da pessoa Lá pra Hahahaha Muito bom isso Eita que o cara Tá bruto ali galera Meu Deus do céu Olha o outro atirando aqui ó Vá Sua alma está Purificada Hahahaha Mano Melhor espada ever galera Adorei essa espada É muito boa É muito engraçada De ver ela Atacando né Olha o Kylo Olha o meu inimigo Eita preula Eu não sabia Que ele queria uma outra batalha Ah é Quer batalhar? Vem cá então Vem cá então Vem cá Vem cá Ué como assim Eu dei umas Umas batidas Vocês viram Não Vocês viram isso Vocês viram Ai caramba Mas eu achei Bem legal aqui O soluço Que eu acabei de dar Deu um soluço Agora que eu quase Virei um Autobot Sério Eu quase virei galera Quase me transformei aqui Porque Eu dei um impulso Pra frente assim Que eu quase me transformei Eu achei legal O Bumblebee Que tem um nome Meio difícil de se ler Mas a gente se acostuma Bumblebee Mas é bem legal Gostei dele Gostei dessa espada aqui Que faz aquelas explosões É uma espada Muito épica Olha o Superman Superman Ficou fraco O Bumblebee Jogou Kriptonita Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado De mais um episódio De fábrica de super heróis Se você quer participar Me segue no Twitter Que eu mando o aviso lá Eu mandei o aviso Desse episódio aqui Um pouquinho mais cedo Porque Eu preciso Adiantar vídeos Então Eu tava fazendo a gravação Um pouco mais cedo Mas entre esses horários Galera Dá uma Eu vou colocar Meio dia Tá Vou colocar um Antecipado Que foi a hora Que eu gravei Hoje Hoje é quinta-feira Que eu tô gravando Tá Então Hoje eu gravei A meio dia Então coloca aí Entre a meio dia Até as três da tarde Que é onde eu faço As gravações Entendeu Do fábrica de super heróis A qualquer momento Pode ser Que eu grave Entre esses horários Entendeu Então fique atento Ok Muito obrigado A todos vocês que assistiram Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E falou